O estúdio de vidro continua como principal atração no calçadão de Ribeirão Preto. Visitantes de toda a macro região chegam ao centro para conhecer de perto os comunicadores das rádios Clube e 106 Sertaneja. André Costa está por lá acompanhando toda a movimentação. Boa tarde, André. Oi, Pulse. Boa tarde para você, boa tarde para todos que assistem ao Jornal da Clube. Pois é, Pulse, até o dia 23, o estúdio de vidro montado aqui no centro de Ribeirão Preto para receber os ouvintes das rádios Clube FM e da 106 Sertaneja. Uma dessas ouvintes, a Renata. Renata veio aqui no centro acompanhada do pai dela. Renata, boa tarde para você. Boa tarde. Ouvinte assídua da 100,5. Sim, eu adoro essa rádio. Muito boa, fui bem recepcionada aqui. Pode passar aqui que vai ser super legal. O que você achou do estúdio de vidro? Lindo. Está sendo uma experiência nova aqui. Em Ribeirão, eu nunca tinha visto. Quem puder passar aqui vai ser bem recebido. Valeu, obrigado. Renata, como é que chama o seu pai? Aparecido. Aparecido. Um abraço ao Aparecido. Está filmando aqui, registrando tudo, né? E aí você já vai vendo toda a estrutura montada aqui também para receber o ouvinte. Deixa eu falar com a Gabi. A Gabi é social mídia da 106 Sertaneja de Verdade. Gabi, todo mundo que passa por aqui quer registrar uma foto, né? Todo mundo está passando por aqui, tirando uma foto. Inclusive, marca a gente, arroba clubefm, arroba 106 Sertaneja nas redes sociais. Gabi, como é que é receber esse carinho dos ouvintes também? Vocês que ajudam o locutor ali nos programas, né? Gente, tem sido muito especial. Todo mundo que está vindo aqui, estão trazendo brinquedos para a doação do Fundo Solidário. Está sendo muito gostoso. A gente vai ficar aqui até dia 23. Vem visitar a gente. Valeu, obrigado, viu Gabi? Deixa eu tentar falar com o Daninho também, comunicador da Clube FM. Daninho, como é que está sendo a calorosa recepção dos ouvintes de Ribeirão Preto e da nossa macro região? Boa tarde. E aí, André, boa tarde. É você que nos assiste. Está sendo demais, André, todos os dias esse carinho, receber o carinho do público bem pertinho aqui no nosso estúdio de vidro. E lembrando, pessoal, vai ser muito bem recebido. É só chegar aqui até o dia 23 de dezembro, até as 10 da noite. Vem aqui, traga o brinquedo, vai conhecer o nosso estúdio, o funcionamento da rádio. E também poder tirar foto com os locutores, bater um papo com a gente. É um prazer receber você aqui, ouvinte da Clube da 106 Setaneja, aqui no nosso estúdio. É um prazer enorme. Valeu, obrigado, Daninho. Vem pra cá todo mundo, pessoal. Pode vir pra cá. Vamos mostrar todo mundo que está aqui visitando. Como é que é o seu nome? Marli. Marli, como é que chama o filho, Marli? É meu neto, Gabriel. Neto? É isso. E você sempre ouve a Clube também? Direto, 24 horas. Valeu, obrigado, viu Marli. Um abraço pro neto também. É isso daí, Pussi. Muita alegria aqui no centro de Ribeirão Preto com o estúdio de vidro das Rádios Clube e 106 Sertaneja. Então, repetindo até dia 23, das 10 da manhã às 10 da noite. Paulo Pussi. Encerramento, então, dia 23 às 10 da noite. Até lá, muita gente pode visitar o estúdio de vidro. Obrigado pela sua participação, André.